Nós teremos futuramente agora um concurso para soldado da Polícia Militar. No estado serão 1.350 vagas, sendo que na 17ª região, a região que Itajubá pertence, nós teremos 90 vagas, um total de 90 vagas, sendo 81 vagas para o sexo masculino e 9 vagas para o sexo feminino. Agora, esse concurso é para soldado? Concurso para soldado e esse curso já prevê o nível superior de escolaridade, ou seja, para fazer a inscrição, para se candidatar ao concurso, as pessoas têm que ter o nível superior. Mas o nível superior em qualquer área? Em qualquer área, não em direito. Em direito é para oficiais. Exatamente. O concurso para oficial da Polícia Militar, ele exige o curso superior em direito. Um bacharel em direito. Agora, para soldado, qualquer curso superior... Para soldado, qualquer curso superior reconhecido pelo MEC. Eu lembro quando o tenente aqui divulgou o último concurso onde não teria essa exigência. Ou seja, então esse concurso novo já é com a exigência de nível superior. Agora, aspirante, você comentou sobre o número de vagas para a região. Isso significa que para moradores daqui são apenas 90 vagas? Existe essa restrição também ou não? As pessoas podem escolher qualquer região da Polícia Militar para fazer o concurso. Geralmente, elas procuram a região mais próxima da residência. Então, para a região de Itajubá, para a 17ª região, onde o curso de formação será feito em Pouso Alegre, nós temos 90 vagas, 81 para o sexo masculino e 9 para o sexo feminino. Mas o concurso é para todo o Estado? Ele é geral? Não, mas ele é regionalizado, a questão das vagas. Quando fala de 90 vagas, ou seja, 90 pessoas vão realizar o curso em Pouso Alegre e vão concorrer para as vagas da 17ª região. Mas a aprovação é básica, é a mesma. Ou seja, eu passo no concurso, o ouvinte está entre os 1.350 candidatos que passou. E na hora dele escolher a vaga, ele tem, eu falei assim, olha, eu quero uma vaga em, sei lá, em Itajubá. Aí você dizia assim, pode dizer, não tem. Não, a pessoa, ele vai concorrer para as vagas da 17ª região. Ou seja, dentro da 17ª região, ele pode ser designado para qualquer local destas cidades, que compõem a 17ª região. Ela não concorre para o Estado todo, não. A opção, a opção, ela é feita no ato da inscrição. Ok. Ok. Então tá aí. E essa inscrição pode ser feita como, aspirante? Via internet, no site da Polícia Militar, na parte de cursos e concursos, o ouvinte entra lá e tem um link específico. Tem o site, né, www.policiamilitar.mg.gov.br.crs C.R.S. que é concurso... Centro de Recrutamento e Seleção. C.R.S. tá aí. Pois é. E qualquer dúvida, os interessados podem se dirigir ao quartel da Polícia Militar, ali no centro de Itajubá, e se orientar melhor ali. Beleza. Ou então através do telefone, né, 3629-4850. Beleza. 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 O que é isso?